Fala galera 4Canex, beleza? Bom gente, hoje eu vou ensinar vocês a colocar a GoPro no capacete. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Bom galera, o que vocês vão precisar então, além do capacete? Vou colocar aqui, ó, cola daquelas de resina, né? Essa aqui no caso é 24 horas. Eu também comprei aqui uma de 10 minutos. A de 24 horas ela vai ser mais difícil de moldar, então a de 10 minutos é mais recomendada. Também vai precisar aqui de um potinho de sorvete, de doce, pali de dente, o suporte da GoPro e papel alumínio. E se possível, seringas. Eu comprei essas aqui também. Vou mostrar como é que a gente vai usar. Bom, então o que a gente vai fazer aqui de começo? A gente vai pegar aqui o pote de sorvete e vai colocar papel alumínio nele. Ele vai servir de base pra gente preparar cola, né? Vou colocar aqui. Vou cobrir essa partezinha aqui dele. Então, isso aqui é só pra servir de base pra preparar a cola. Beleza. Aqui, ó, a gente tem que colocar o prendedor da GoPro, né? A gente tem que colocar bem aqui, ó, bem no meio. Nesse caso, esse capacete tem uma linha aqui que eu posso seguir ela. Eu tenho que tomar cuidado pra não colar em cima aqui da entrada de ar da boca, né? Então, eu tenho que deixar ele aqui embaixo. Pra dar certinho. Então, vamos preparar. Como o capacete já tá limpo, tá preparado. Se não tiver, o ideal é limpar ele pra que o adesivo aqui da 3M prenda legal ali, né? Então, vamos lá. Bom, agora vamos virar ele aqui no meio. E colocar. Então, eu vou alinhar bem retinho aqui, embaixo. Tá bem alinhado. E alinhar em cima. Preparar ele pra colar. Então, aqui embaixo eu já encostei. Alinhei em cima. Encostei em cima. Beleza. Então, eu vou apertar ele aqui. Então, ó. Se a gente olhar, ele tá encostando, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem melhor aqui, ó. Então, ele tá encostando. Olha lá. Aqui embaixo e em cima. Mas aqui ainda tem um vão, tá vendo? Esse vão a gente precisa preencher com cola. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos preparar a cola. Então, a cola a gente tem que colocá-la aqui. Nossa, aqui veio até uma espatulazinha. Então, a gente vai colocar, ó. Esse aí é o barulho de uma ninja, hein. Então, a gente vai colocar aqui, ó. A mesma quantidade de uma, a gente põe da outra. Aí, ó. Tá mais ou menos igual. Então, vamos deixá-la de lado aqui. E vamos pegar o palito de dente pra misturar agora. Então, ó. Como é que tá aí, ó. Tá mais ou menos igual. Então, agora a gente só tem que ir misturando ele aqui. Ó, beleza. Agora vamos pegar uma das seringas aqui. Vou pegar essa média. E vamos puxar a cola pra colocar lá dentro. Beleza. Vamos correr aqui, ó. Isso vai dar tempo. Vamos colocar lá dentro. E encher isso aqui. E aí A gente vai empurrando todo o excesso lá pro meio. Pra tampar todos os buracos lá no meio. Então, ó. Tem que ir ficando desse jeito aqui, mais ou menos, ó. A gente moldando pra tampar os buracos. Beleza. Aqui tá quase 100%. Vou colocar mais um pouquinho aqui na ponta. Ainda Compreendo um pouquinho. E é isso, ó. A cola secou. Foi o tempo certinho pra gente poder colocar. Já vou mostrar agora como é que ficou. Então aqui. Ainda falta o acabamento final e a cola da pega, né. Mas aí eu consegui prender ela em todo o capacete. Tampar todos os buracos que ficaram. Agora não tem buraco nenhum mais. Então ficou muito bom. Ela tá bem fixa. E eu vou poder usar minha GoPro aqui sem nenhum problema. Ó, galera. Importante aqui, ó. Colocar o capacete sempre numa posição que fique o mais reto possível. Porque isso aqui vai começar a escorrer. Pode ser que escorra. Dependendo da cola que você colocar. se for de 10 minutos vai escorrer menos. Se for 24 horas escorre mais. Então o ideal é você colocar de uma posição que você não por exemplo aqui, ó. Tem a a ventilação da boca aqui, né. Eu não quero prejudicar ela. Então eu não posso deixar a cola escorrer lá pra baixo. Então eu deixo ele mais assim, ó. E vou deixar ele parado aqui até secar. Bom, galera. Tô aqui com o capacete já pronto. A gente deixou ele aí uns uma meia hora mais ou menos. e ele já secou por completo. Então aqui, ó. Ficou transparente. Então ficou bom. Não dá pra ver direito. Eu não sei que bata a luz. Aqui, ó. É importante. É mais bonito que fique rente aqui, ó. Mas é importante que deixe um pouco mais largo aqui, ó. A cola. Porque quanto mais largo tiver, maior a área de apoio. Então vai ser a menor chance de soltar aqui o seu suporte de GoPro. Então vamos pra rua testar, né? E aí, galera. Agora já estamos aqui com o suporte fixado no capacete. Bonitinho. A resina ficou transparente. Ficou muito bom. Deixa eu passar aí, brother! Bom, galera. Mas esse capacete foi legal que ele tem umas presilhas por dentro pra segurar o forro interno que dá pra prender o microfone, sabe? Então ele fica bem aqui na frente da boca. E como esse capacete ele veda muito mais o som do que o nosso, o cachorro passou no pau, velho. Olha esse aqui queria pegar ele, cara. Nossa, velho. O cachorro passou vazado. Eu achei que ele queria morrer o carro, cara. Bom, mas então eu tô curtindo muito. Esse capacete veda bastante o som então não deixa o ruído entrar pro som da GoPro. Então tá muito legal. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.